A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vou fritar a banana. E vou fritar a banana. E vou fritar a banana. Quando... Naquela época, né? Quando eu fui mais criança. Se eu vejo a minha mãe, eu grito... Ih, mamãe chegou, fome acabou. O papai chegou, já comprou. O pão. Aqui já tem a manteiga. Para dar o lanche nos meninos. Milagre, né? Sim. Hoje é milagre, né? Mas graças a Deus tem o lanche, né? Sim. Hum... Hum... E aqui... Nas frituras das minhas batatas. Banana. Já parece batata, nem está tão linda a banana. Hum... Olha como é que tem na minha cabeça. Olha o que tem. Hum... Hum... Vou lá na cantina. Vou comprar... Refrigerante. Comprar uma gasosa. Se o vizinho da cantina me deixar filmar, vamos no chá. Não? Vou lá comprar uma gasosa. Boa noite, vizinho. É. Quero uma Coca-Cola. O que que pode? Ah, não é. Aqui ou aqui? Aí, lá. Vai, cara. Deixa, deixa, tá. Obrigada. Comprei uma Coca-Cola de... Quantos mililitros mesmo? É quase nada essa Coca-Cola. Eu penso que está todo mundo com fome. Ai, minha banana queimou. Minha banana queimou. Essa cozinhada não tem cozinhada. Ok. Que resposta, hein? Você não sabe cozinhar, mas gostas de comer. E sempre eis a primeira a querer comer, menina Sara. Bom, vou tirar já, tá. Sabem o que que o Moisés está fazendo? Gelado pra filha. Que pai, né? Sara. O pai ia fazer gelado pra filha. Vocês se conhecem. A minha banana está pronta. A minha Coca-Cola está feita. É muita banana. Não sei se as crianças vão me ajudar. Mas aqui tem sempre candidatos, porque eles já comeram o pão. Davi! Vem tapar manteiga. Tapar manteiga. Porque eles já comeram o pão. Não sei se vão aceitar mais banana. Mas se não comerem também, tá bom pra mim, né? Agora eu vou almoçar. Tenho aqui a banana. Tenho aqui o arroz. Tenho aqui o peixe. Agora como que... O que que eu vou comer? Eu não estou acostumada a comer tanto assim. O que que eu vou comer? Já decidi. Vou comer a batata. Com a Coca-Cola. Depois... É que eu... Vou jantar. Yeah! Sara? Já. Quero isso? Quero isso. Recebe as flores que eu te dei. As flores é a banana, né? Tá gostosa? Mas tá mesmo. Mas vai lá pra boa. Aqui tem cinco, pai. Qual? Aqui tem cinco. Tem mais de cinco, filha. Então é isso. Enquanto nós fumemos aqui a banana. Vou terminar o vídeo por aqui. Então é isso, meus amores. Eu não ia deixar vocês mais esse final de semana sem vídeo. Então, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Por isso é que eu disse que não ia deixar vocês mais um dia sem vídeo. Então, esse vídeo vai ao ar de sexta-feira. Espero que me entendam. Quando eu resolver esse assunto, com certeza terá bons e muitos conteúdos. De muitos vídeos aqui no meu canal. Então, vão assistindo o que tem. Assistência. Deixe seu like. Eu sempre peço. Não esqueçam de deixar sugestões de vídeo. Comentem aí se vocês me perdoaram. Por favor. Perdoam aqui. E depois eu vou aparecer. Vou recompensar com vídeo todos os dias. Então, meus amores. Deus abençoe vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau. Tchau.